Oi, turma do segundo ano do C, tudo bem com vocês? Espero que sim, mesmo nesse momento complicado, só de termos amanhecido, estarmos vivos mais no dia, com certeza é uma dádiva do Senhor, e uma dádiva ao qual devemos agradecer. Hoje nós teremos a disciplina de Geografia, com o conteúdo à escola, e vocês podem conferir aí nas páginas 296 e 297. Hoje, nós também iremos fazer a correção da aula passada de Geografia, mas antes nós iremos pedir a proteção divina através da oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não deixeis cair tentação, nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Agora nós daremos início à nossa correção de Geografia. Na aula passada, a gente leu um poema que falava sobre a vizinhança, né? Então a gente viu que existem vários tipos de vizinhos e que os vizinhos são muito importantes na vida da gente, né? Afinal, não há nenhum ser humano que não precise um do outro, né? E que existe o nosso vizinho do lado direito, o nosso vizinho do lado esquerdo, o da frente, o de trás, né? Mas o que vai fazer a diferença aí é o nosso comportamento, né? É como a gente trata o outro, o respeito que tem que haver, né? Não só entre os nossos vizinhos, mas com todas as pessoas do mundo. Então, sobre este poema foram passadas algumas questões do livro de vocês, na página 292, né? Que dizia assim, marque V para as frases verdadeiras e F para as frases pausas. Em uma rua, vamos ler junto comigo, em uma rua, geralmente, há construções dos dois lados, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Olha só, claro que é verdadeiro. Cada lado da rua tem um nome diferente, falso, claro que é falso, né? Em uma rua, tanto o lado direito como o lado esquerdo irão ter o mesmo nome. Para ir ao lado de uma rua é preciso atravessá-las? Claro que sim, olha só. Você vai colocar o verde verdadeiro. Uma moradia só pode ter vizinhos à direita? Claro que não. Você tem à direita, à esquerda, o da frente, o de trás. Não é? Então, é F de falso. Em frente a uma moradia, podem existir diferentes tipos de construções? Verdadeiro, não é? Claro que sim. Questão 2. Quais estabelecimentos comerciais existem em sua rua? Escreva o nome de alguns deles. Então, essa resposta é pessoal, ok? Mas eu tenho certeza que vocês já fizeram. Terceira questão, observe as cenas da página anterior e complete. O João Vito mora na rua do Corrego. Só você observar. O João Vito mora na rua do Corrego. O vizinho da direita é o Seu Mariano. Ele mora no número 81 da rua. Olha que interessante, né? É de acordo com as imagens da página. 291 do livro de vocês, ó. Página 292, ok? Então, feita a correção. Agora nós iremos para a nossa aula de hoje, que fala sobre a escola. Olha que bacana. Que saudades vocês devem estar sentindo da escola de vocês. Na escola, aprendemos a ler, a escrever, praticamos esportes, brincamos e convivemos com os colegas. Com os professores e com outros funcionários, não é mesmo? Toda escola recebe um nome. Esse nome tem uma história. Quase sempre é o nome de uma pessoa que realizou um trabalho importante para o bairro, para a cidade, para o município, para o estado, para o país ou para a própria escola. No nosso caso, foi o coronel juvenal de Carvalho, né? Porque ele foi a primeira pessoa que, juntamente com outras pessoas, irmãs, deram início à construção do colégio religioso. Que se chamava, que se chamava, aliás, Patronato. Foi o nome que deu-se à primeira escola que foi construída por Juvenal de Carvalho. Por isso que a nossa escola hoje tem esse nome, né? Porque ele foi uma pessoa muito influente, importante e que deu início à construção dessas escolas religiosas. As divisões de uma escola chamam-se dependências. Nas escolas grandes, há muitos alunos e várias dependências. Já nas escolas pequenas, há poucos alunos e somente algumas dependências. As principais dependências da escola são as salas de aulas, a diretoria, a secretaria e a cantina, os banheiros e dentre outros que vocês sabem que existem nas escolas. No livro de vocês, ó, vocês podem ver aí, tem a biblioteca, tem o parque, tem aí a quadra e tem a cantina, ó. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 295, ok? Agora, nós iremos ver com vocês como você é na sua escola. Por exemplo, qual é o nome do seu colega preferido da sala? Qual é o nome da diretora ou do diretor da sua escola? Qual é o nome do bibliotecário, ou seja, a pessoa que fica na biblioteca da sua escola? Qual é o nome da sua professora? Em qual lugar de sua escola você mais gosta de ficar e por quê? Quero ver sua resposta. Relaciona as dependências da escola às atividades nelas realizadas. Diz a terceira questão. E a quarta questão diz o seguinte aí no seu livro. Marque nos relógios o horário em que você entra e sai da sua escola. Olha só. É o que diz a sua atividade de hoje, de geografia. Falando aí da sua escola. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Dê aí uma conferida nas páginas 96, 296 e 297. E até logo mais na próxima aula. Beijos, abraços, tchau.